Olá, estamos aqui no Palácio Planalto em Brasília, a gente acompanhou a posse do novo ministro da educação, Abraham Weintraub. O novo ministro, no seu discurso, falou que está aberto ao diálogo, que não é uma pessoa radical e que vai melhorar os índices da educação com o mesmo orçamento da Páscoa. A gente também, aqui no Palácio Planalto, acompanha agora o Conselho de Governo. O Conselho de Governo é onde os 22 ministros do governo de Jair Bolsonaro são convocados toda semana aqui no Palácio Planalto. Depois de uma noite, de uma madrugada com um forte temporal, a cidade do Rio de Janeiro contabiliza os estragos e, infelizmente, calcula o número de mortos nessa tragédia. O deslizamento de terra que aconteceu aqui atrás, na zona sul do Rio de Janeiro, um táxi ficou soterrado. Dentro do veículo, além de motoristas, estavam uma avó e uma neta. Os três, infelizmente, morreram. 2019 é ano de jogos para Pan-Americanos e também tem Mundial de Futebol de Sete. Por isso, aqui em São Paulo não tem tempo ruim, não. Mesmo com chuva, o pessoal da Seleção Brasileira está treinando aqui no Centro de Treinamento Paralímpico e a TV Brasil acompanha tudo. A gente traz os detalhes no programa Estádio. Espero vocês. Até lá! Olá, amigos internautas! Estamos aqui na CBF, na Barra da Tijuca, zona oeste da cidade do Rio de Janeiro, para acompanhar a posse do novo presidente, Rogério Caboclo, paulista de 46 anos, que assume a entidade com vários desafios pela frente, não é, Ayua? Sim, muitos desafios. Ele tem quatro anos pela frente, até abril de 2023, para tentar resolver todos esses desafios. A gente acompanha tudo o que aconteceu nessa posse aqui na CBF, no Estádio da TV Brasil, ou no programa No Mundo da Bola, da Rádio Nacional, a partir das 5 horas da tarde.